Não é segredo pra ninguém que Gohan, Goten e Trunks são os Saiyajins que tem o maior potencial de todos, chegando até a ultrapassar Goku e Vegeta, que foi o caso do Gohan na saga Cell e Majin Buu também. Mas como nem tudo são flores, o mesmo motivo que faz os Saiyajins Iblus ter tanto potencial também é o ponto fraco deles, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar por dentro de vídeos notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você curte o canal e quer ajudar ainda mais, entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer conteúdo de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, todo mundo sabe a facilidade que o Saiyajins Iblus tem de poder aumentar o seu poder de luta, assim como Gohan, Goten e Trunks também. Mas o Gohan em especial, ele chega até a ser mais poderoso que Goku e Vegeta, como eu falei aqui antes, né? Mesmo sem necessidade de treinar, né? No caso, ou treinando pouco, assim como foi na sala do tempo com o Goku. É claro que o pouco que eu falo, galera, é referente à quantidade de treinos que o Gohan fez na sua vida. Se você comparar com o treinamento que o Goku fez em toda a sua vida com o Gohan, o que ele fez na sala do tempo não foi muita coisa. Ele só treinou ali e só naquele treinamento ele conseguiu ultrapassar o poder do pai dele, que treinou a vida inteira. E com o passar dos anos, a gente viu esse potencial aumentar cada vez mais, com o Gohan se transformando em Super Saiyajin com 11 anos de idade. Ele tinha 10 anos de idade, ele ficou com 11 depois do treinamento da sala do tempo. Então ele se transformou em Super Saiyajin, na verdade, com 10 anos de idade. Já Goten e Trunks, na saga Madibu, o Goten tava com 7 anos quando se transformou em Super Saiyajin, e o Trunks com 8 anos de idade. E um dos grandes motivos que fizeram ele se transformar em Super Saiyajins tão cedo, tão jovem, segundo uma informação oficial, é claro, é porque eles possuem um alto índice de células S. E pra quem não sabe ou não conhece o que são células S, elas são um dos principais, como eu falei aqui agora, se não for o principal fator pra que um Saiyajin comum no Saiyajin base se transforme em Super Saiyajin. Então quanto mais células S o Saiyajin tiver, é muito mais provável que ele se transforme em Super Saiyajin com muita mais facilidade do que o Saiyajin que não tem. E os acontecimentos de Dragon Ball Z em específico, fez a gente perceber que os Saiyajins híbridos possuem muito mais células S do que os Saiyajins naturais, os Saiyajins puros, como Goku e Vegeta. Mas é claro que pra toda regra, há uma exceção, e no caso, é o Broly que transborda poder, né? Ele conseguiu bater de frente com Goku e Vegeta, mesmo na sua forma base, na sua forma Ikari, que ele apresentou lá no filme. Só que no mesmo filme que a gente viu esse Dragon Ball Super Broly, a gente só viu ele se transformar em Super Saiyajin com o quê? Com o gatilho da morte de seu pai, né? Que ele ficou furioso, e só assim ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin. Então a gente percebeu que por Broly só faltava o gatilho. Mas também, né, galera, ele vivendo naquele planeta desabitado, lá no planeta vampa desabitado, não tinha como ele ter gatilho nenhum pra poder se transformar em Super Saiyajin. Mas falando em gatilho pra poder se transformar, essa foi uma das maiores críticas, né, em relação a Goten e Trunks, que foram os Saiyajins mais jovens a se transformar em Super Saiyajin, né, na história de Dragon Ball. Só que o principal motivo foi não ter mostrado como o Trunks, né, qual foi o gatilho do Trunks pra se transformar em Super Saiyajin, e no caso do Goten, foi o gatilho que ele utilizou pra poder se transformar. Mas, galera, assim, na minha opinião, tanto o Goten quanto o Trunks, ele não se transformou... O Trunks não foi mostrado, né, mas no caso do Goten, ele não se transformou naquele momento. Até porque, galera, assim, foi uma coisa muito simples. E na minha opinião, o Goten conseguiu se transformar em Super Saiyajin treinando com o Trunks, é claro, porque, assim, a gente via que tinha uma rivalidade entre os dois, por mais que eles fossem crianças, eles tinham essa rivalidade. Só que você pode falar, isso não é um motivo suficiente pra eles poderem se transformar em Super Saiyajin, porque você tem que ficar muito furioso pra se transformar. Mas no caso deles não, galera, porque no caso deles, eles possuem um alto índice de células S em seu organismo. Como assim? Porque quando o Goku e o Vegeta tiveram, no caso, fabricaram o Trunks, se é que vocês me entendem, eles estavam muito poderosos. No caso do Goku, já era o Super Saiyajin, e o Vegeta, possivelmente, também era o Super Saiyajin. Então, por isso, o Goten, tanto o Goten quanto o Trunks, nasceram com esse alto índice de células S em seu organismo. Aí você junta o alto índice de células S que os dois possuem, com mais a sua ingenuidade, porque os dois são crianças, e isso faz com que eles tenham um coração puro, e mais esse possível gatilho que eles tiveram enquanto eles lutavam, enquanto eles treinavam entre os dois. E é claro que isso é uma combinação perfeita pra que os dois se transformassem em Super Saiyajin tão cedo e tão jovens e com extrema facilidade. Já no caso de Gohan, que foi fabricado em uma época que Goku não era tão poderoso, mas mesmo assim ele conseguiu ultrapassar os poderes de Goku, Piccolo, inclusive de Hadith, que eram os três seres mais poderosos que tinham aparecido em Dragon Ball naquele momento, Na minha opinião, o grande motivo do Gohan ter esse poder oculto tão elevado, toda vez que ele ficava, ou fica furioso, pode ter sido o fato de ele não ter tido nenhum contato com lutas, treinos, até aquele momento, como disse o Goku no início de Dragon Ball Z. E isso, é claro, fez o Gohan agir mais como um ser humano, mais como um terráqueo, deixando o seu lado Saiyajin oculto. E na minha opinião, é aí que tá o segredo, porque você pega a genética de um ser humano comum, que foi criado como um ser humano, que tem sentimentos, que se porta com os outros, que é o caso do Gohan, e mistura com a genética dos Saiyajins, que são guerreiros natos, que são sanguinários, que só pensam em batalhas, então ele deixando esse lado dele, Saiyajin oculto, usando mais o lado humano, quando ele ficasse furioso, toda vez que ele ficou furioso, que ele despertou a sua fúria, aconteceu o quê? Ele liberava todo esse poder Saiyajin de uma só vez. Então, na minha opinião, por isso o Gohan ficava tão poderoso em momentos de fúria, né? Em momentos de ataque de fúrias, como ele teve em Dragon Ball Z. Mas, galera, não confundo. Isso não quer dizer que o Goku, lá no Dragon Ball Clássico, não tinha sentimentos pelos outros. Muito pelo contrário. Só que o Goku não é um Saiyajin híbrido. E o Goku, a todo momento, ele mostrava que sim, que era um Saiyajin de fato, porque ele almejava sempre o quê? Ficar mais forte, e lutar com guerreiros mais fortes. Então, o Goku sempre teve essa motivação de vida pra ele. Então, ele agia, já agia como um Saiyajin de fato. Já o Gohan é completamente ao contrário de seu pai, Goku. Por que eu tô falando isso? Porque o Gohan não almeja ser o mais forte, ele não gosta de lutar, ele só faz isso, ele só fica mais forte e só luta, porque é preciso, né? Quando é preciso que ele faça isso. E por isso, esse pode ter sido o motivo principal, né? O fator principal, que fez o Gohan ser mais forte, ter mais potencial do que o Goku. E também me faz entender que o Gohan é como se fosse uma espécie de Broly, só que híbrido, que fica cada vez mais poderoso toda vez que fica furioso. E o fato de Gohan não ter conseguido se transformar em Super Saiyajin tão cedo como o Goten e Trunks pode ter sido por dois motivos. O primeiro motivo, pode ser que o Gohan não tinha tanto as células S como o Goten e Trunks. E o segundo motivo, galera, pode ter sido simplesmente por causa do roteiro, né? Porque o Goku tinha que se transformar em Super Saiyajin primeiro do que o Gohan. Porque, na minha opinião, o que não faltou para o Gohan se transformar em Super Saiyajin antes do Goku não foi gatilho. Mas agora, falando sobre o ponto fraco dos Saiyajins híbridos em Dragon Ball, na minha opinião, o ponto fraco deles é justamente o motivo que faz com que eles tenham tanto potencial, que é o quê? Ser humano. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente no momento de paz que os Saiyajins híbridos abandonam os treinos, abandonam os combates, as lutas e abraçam de vez, né? o seu lado humano. E a gente viu isso recentemente aonde? Em Dragon Ball Super Super Hero. Por quê? Porque lá a gente viu um Gohan despreparado, destreinado e também um Goten e Trunks que nem conseguiram acertar as poses da fusão. E o grande motivo disso acontecer é porque eles vivem como seres humanos comuns, né? Como terráqueos comuns. E isso acaba fazendo eles perder a vontade de lutar, de treinar, enfim. Essas coisas que eu acabei de falar aqui agora. Mas acaba recuperando isso quando o quê? Quando surge uma ameaça, assim como surgiu no filme Dragon Ball Super Super Hero que foi quem? O Cell Max. Outro grande exemplo que confirma isso que eu acabei de falar aqui agora são Kuririn e Yantia porque são humanos comuns, né? São terráqueos comuns que deixaram de treinar justamente quando? Quando o planeta ficou em paz. Lá depois da saga Cell, tanto Kuririn quanto Yantia não treinaram mais, né? A não ser quando tinha algum torneio ou outra ocasião eles passaram a treinar. Mas fora isso daí, eles abandonaram de vez os treinos. Por quê? Porque são seres humanos comuns, são terráqueos comuns e isso acaba acontecendo com eles, né? Quando o planeta está em paz. E isso também acaba acontecendo com Gohan, Goten e Trunks. Ao contrário de Goku e Vegeta que são Saiyajins puros e que sempre almejam, né? Enfrentar guerreiros mais poderosos e também superá-los. Então resumindo, galera, o ponto fraco dos Saiyajins híbridos é justamente o que faz eles terem o maior potencial que é o celular do humano. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que faz o Saiyajins híbridos ser tão poderoso em Dragon Ball. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um... Kamehameha! 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 Kamehameha!